Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Hã? Tem um dos seus? Muito obrigado. Donald Duck? O Pato Donald? O Pato Donald? Ora, venha de lá um abraço. Um mesmo daqueles. Um quebra-costelas. Um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald. Veja você. Vamos sair por aí. Vai conhecer o Rio. Vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furnas, Urca... Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí... Meier, Jardim Botânico, Quinta... Campo de Santana, Cinelândia, Praça 11... São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica... Leme, Leblon, Gávea... Pão de Açúcar e Alcorcovado. As you American say. Let's go to the town. Oh, can I show? Where do we go? Donald, I will show you the land of the Samba. Samba? What's Samba? Ah, the Samba! temendo sad W. B Açúcar. Samba! Tiescar! Tesscar! Tesscar. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto